O que é que são os preços que pintaram-se? As pinturas? Tratas? Uhum. Temos pintado a fazer, não? Acho que era que caia um. Vamos buscar, vamos buscar. Queres que eu trago a dois? O que é? Sim, estão só. Muito bem. O que é que é like que a gente vai entrar no ar. O que aqueles que vêm aqui, a gente vê aqui. E o que é que é o que é que é? Vico, nós estamos agora aqui no chocolate seco. O que foi? Vico, está aqui o teu chocolate. O que foi, bebê? Estou no after 8. Está com medo. Ela está com medo. Não, não. Faz assim de repente. E a ponta bala e assim. Olha lá, vai mais coisas que nós. É só ver. Ela anda super rápido. Ainda há 3 semanas, tenho certeza. Não é a luz que anda. Está escrito para andar. É as nuvens. Não é a lua. Anda sempre mais rápido as coisas que estão mais próximas de nós. Quando tu olhas numa estrada, estás no carro e olhas pela janela e tens umas ávias a passar. Sim. Passam muito rápido. Pois não é? Não é? Não é andar. O carro está a andar. Mas tu olhas lá para o fundo. Estão paradas, não é? Estão paradas. Exato. É o carro que está a andar. Mas elas passam muito rápido. Mas tu olhas para o fundo, se fiz uma casa lá ao fundo, demora muito mais tempo a passar. Estão paradas. Sério? Sério. As coisas são mais perto e... Estão mais rápido. É o Noivo? Uhum! A Leila estava no meio das bovisas agora. Agora para as coisinhas. A lova cheia? Não é cheia. Adoro duas cheias. É, quase. É cheia. Adoro duas cheias. Ainda por cima, porque agora há imensas cheias que são com ovo cheias. Imensas cheias com ovo cheias? Cheias. É. Cheias com ovo cheias. Tipo pelos homens. Os vampiros. Quem é a pessoa que toma a vaticana? Eu, a minha mãe. A cliente do Vasco. O que é que eu comprei? É o cliente do Vasco. Ah! Não. A colega do Pedro. Que é a melhor amiga da minha mãe. A colega do Pedro é a melhor amiga da minha mãe. Sim. A colega da Carla, Mateus. A colega do Pedro é a melhor amiga? Sim. Quem é essa Carla, Mateus? Não. Foi connosco e agora é. Depois de estarmos aqui nós vamos para Berlim com ela também. Berlim. Que sorte. Sim. Vais comer muitas bolas de Berlim. Por acaso não sei. Lá. Não. 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 Entenderam-lhe. Minha irmã estávamos a falar sobre isso. Sim. Se calhar em Berlim. Não sei. Não. Não sei. Entenderam-lhe. Ninguém deve saber o que é. Não. Pois para que? Porque aquelas bolinhas pequeninas, vidro, têm algumas coisas no meio. Sim. Berlim. Berlim. Sim. Eu não sei. Eu também não sei. Acho que não. É. Não é. Eu não sei também. Eu não sei também. Eu não sei também. Eu não sei também. Eu também ia o chocolate branco, se for fora. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Você pode ir buscar um quadradinho, chocolate branco. Suponha a mim, se vai chover. Tu pode ser mais um. Che a mânica, 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 che a mânica. La mânica... Uau. Você tem um quadradinho? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não.